ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Na Zona Leste, mulher que decapitou o próprio filho é presa na capital. Na Zona Norte, casal é executado a tiros dentro da própria casa. Na Zona Oeste, exame comprova que adolescente morto no Santo Antônio não estava armado. Secretaria de Segurança abre sindicância para apurar quem atirou no garoto. Seis pessoas ficam feridas durante treinamento de brigadistas do Corpo de Bombeiros. Eleições, urnas que vão passar por auditoria são sorteadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Candidatos a governo fazem carreatas no último dia de campanha nas ruas. E ainda, ao vivo do TRE, nossos repórteres trazem as orientações para esse domingo de segundo turno. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Boa noite. Mulher que matou e decapitou o próprio filho de um ano e quatro meses na tarde de ontem na zona leste da capital foi presa horas depois do crime. Ela confessou e em depoimento disse que o menino era um dragão do mal e por isso precisava dar fim na criança. Dominga Josiane Andrade Carvalho, de 40 anos, estava lendo a Bíblia quando foi presa pela polícia em uma feira do bairro São José. A mulher é suspeita de matar e decapitar o próprio filho, uma criança de um ano e quatro meses, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Em depoimento à polícia, Dominga Josiane confessa o crime. Ela diz que o filho seria um dragão do mal e por esse motivo teria que se livrar da criança. Ela foi presa em flagrante porque nenhum documento que comprove o transtorno mental foi apresentado à polícia. Não resta nenhuma dúvida não que foi praticado por ela. Só que ela está em surto, né? Mas ela confessou o feito. A mulher afirma que não lembra detalhes do crime. Foi a avó paterna do garoto que encontrou o corpo dele dentro de sacos plásticos na tarde de ontem. Uma vizinha da mulher disse que Domingas estava três meses sem tomar os remédios e que ela já vinha apresentando transtornos mentais desde a gravidez. É importante destacar que isso não é algo a ser constatado de imediato. Os médicos psiquiátricos que são especialistas no assunto, eles podem dar mais detalhes. A lei, ela determina um prazo de até 45 dias para que isso seja determinado. E eu creio que até lá o inquérito já tenha sido concluído e encaminhado para a justiça. A mulher tinha duas filhas que devem ficar sob cuidados do pai. Ela foi autuada por homicídio qualificado e encaminhada para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, onde o juiz plantonista vai confirmar a regularidade da prisão. A Secretaria de Segurança Pública abriu uma sindicância para apurar quem atirou no adolescente de 15 anos morto no Santo Antônio, Zona Oeste, durante uma abordagem policial. Os PMs informaram que o menor tinha disparado contra a corporação antes de ser baleado, mas o exame realizado no corpo da vítima diz o contrário. O resultado do exame residográfico provou que o adolescente de 15 anos, morto durante uma abordagem policial na quinta-feira, não estava armado, conforme PMs relataram em boletim de ocorrência. A doutora Mari Cleume e a doutora Midori conseguiram concluir os exames pela não existência de chumbo na mão da vítima. Com o resultado do exame pericial, essa tese acaba sendo desconstruída nesse primeiro momento. Então isso dá uma conotação diferente à versão apresentada pelos policiais. Segundo a polícia, ainda é cedo para buscar culpados na ocorrência. Por hora, os militares foram afastados das funções operacionais. Ontem mesmo já foram retirados das escalas de serviço e vão passar a responder somente o expediente administrativo na unidade, lá no comando de policiamento metropolitano. Um outro ponto questionado pelas autoridades foi o armamento apresentado na delegacia. Se confirmado que houve a tentativa de deturpar a realidade da ocorrência, a ação poderá ser um agravante aos policiais envolvidos. Um dos primeiros itens com relação ao nosso estatuto é a maior verdade sobre todas as coisas. No momento que você falseia algo, você está de cara já complementando a sua defesa porque você falseou um depoimento em que nos nossos regulamentos a gente não admite esse tipo de comportamento de faltar com a verdade. O inquérito policial instaurado no 5º DIP vai da sequência, deve ser tomada todas as providências que a lei penal exige e administrativamente a Polícia Militar com a Corrigidoria do Sistema de Segurança abrirão uma sindicância para fazer as imputações administrativas aos envolvidos. Um casal foi executado por quatro homens na noite desta sexta-feira, na zona norte de Manaus. O crime pode ter sido motivado por acerto de contas pelo tráfico de drogas. Luciano Tavares de Souza, de 20 anos, e a esposa dele, Leidiane Ribeiro Printes, de 28, foram mortos a tiros na comunidade Vale do Amanhecer, no bairro do Nova Cidade. De acordo com a polícia, o crime foi por volta das 10h30 da noite aqui na rua Brilho do Sol. Um carro, modelo Siena Branco, estacionou aqui na frente e tinham quatro homens. Eles entraram na casa, a porta estava aberta, e encontraram Leidiane na sala, onde efetuaram vários disparos contra ela. Luciano, com medo, correu para o quintal da casa e também foi atingido com pelo menos 13 tiros. O homem morreu na hora. Já a mulher, que foi atingida por pelo menos 10 disparos, ainda chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Testemunhas, que não quiseram se identificar, disseram que, no momento do crime, uma mulher com uma criança também estava na casa, junto com o casal. Ela foi poupada pelos criminosos. Ele era vindo, ela fazia os corredores de dinheiro, ela era só para matar os dois mesmo, porque ela estava aí dentro, não matava ela, ela estava com a criança. Depois dos disparos, o quarteto fugiu e ainda não foram identificados. A polícia investiga o crime. Que absurdo, né? Olha, uma explosão na sede do Corpo de Bombeiros deixou seis pessoas feridas. O acidente foi durante um treinamento de brigadista. Essas imagens mostram o momento do acidente. Seis servidores públicos do Estado e da Prefeitura acabaram feridos e levados às pressas para o hospital 28 de agosto. Quatro pessoas com ferimentos leves, com queimaduras leves, foram encaminhadas ao pronto-socorro, fizeram atendimento, receberam atendimento lá, acompanhado da nossa equipe, e receberam alta ainda no dia de ontem. Duas permanecem no 21 de agosto, com uma observação mais criteriosa. O militar que acompanhava a instrução na hora do acidente possui mais de 25 anos de experiência. O Corpo de Bombeiros não sabe o que aconteceu. Por isso, vai abrir uma investigação para apurar as causas da explosão. O acidente aconteceu no final da tarde de ontem, nessa unidade dos bombeiros no Distrito Industrial. O local é utilizado para a formação de brigadas de incêndio de empresas e órgãos públicos. O homem foi morto a tiros hoje à tarde no São Francisco, zona sul da capital. A vítima foi identificada como Elton Lemos dos Santos, conhecido como Buiú. Segundo a polícia, ele já tinha passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os assassinos, que ainda não foram identificados, estavam em uma moto e encapuzados. O carro deu cobertura aos criminosos na fuga. No momento do crime, um homem que passava pelo local foi baleado de raspão na panturrilha, levado ao hospital e passa bem. Veja a seguir, mulheres são presas com drogas que seriam entregues para detentos no Centro de Detenção Provisória Masculino, depois do intervalo.